Tem três processos para 2.558, 60, 2012 e 77. Cálculo da receita anual de geração inicial da usina intralétrica Rio dos Patos, em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. O artigo 9º da Lei nº 12.783, de 2013, especificou que, em caso de não prorrogação da concessão e convistas a garantir a continuidade na prestação de serviço, o titular poderá, após o vencimento do prazo, permanecer responsável por sua prestação até a assunção de novo concessionário vencedor do respectivo processo licitatório. Caso o titular recuse, a prestação de serviço será executada pelo órgão ou entidade da Administração Pública Federal, nos termos do § 1º. Em 5 de abril de 2012, o Ministério de Minas e Energia, através da Portaria 117, barra 2012, regulou os termos e condições para a prestação de serviço de geração de energia por meio de usina hidrelétrica, conforme o anexo da portaria. O responsável pela prestação de serviço fará juiz ao recebimento de uma receita homologada pela ANEL. Essa receita deverá considerar o custo de gestão dos ativos de geração, publicado pelo Poder Concedente. Em 17 de abril de 2014, o Ministério, através da Portaria 170, de 2014, atribuiu a prestação de serviço de geração da UHE Rio dos Patos à Copel Geração de Transmissão SA e estabeleceu o valor da GAG da referida usina. Em 28 de abril de 2014, a SEE, através da nota 143, barra 2014, apresentou os procedimentos de cálculo da receita anual de geração a ser faturada pelo responsável pela prestação de serviço de geração da UHE Rio dos Patos. Em 5 de maio de 2014, o processo foi amedistribuído ao relatório. É o pronunciamento da Procuradoria. Eu vou direto à fundamentação. Trata-se de homologação da receita anual de geração para a prestação do serviço de geração de energia elétrica da UHE Rio dos Patos pela Copel Geração de Transmissão SA. O valor inicial da receita de geração terá vigência até 30 de junho de 2013, de modo que as coberturas concedidas devem observar os 14 dias remanescentes de abril e os meses de maio e junho de 2014. A partir de 1 de julho de 2014, o valor da RAG, da UTE, da UHE Rio dos Patos, será aquele resultante do processo de reajuste das RAGs já homologadas. O cálculo da RAG consiste em acrescer ao valor da GAG, estabelecido na portaria MMS 170, a bordo de 2014, os encargos de uso e conexão, a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica e os custos associados aos programas de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética. Segundo a SRE, alguns custos devem ter sua cobrança autorizada pela ANEL, sem, todavia, entregarem a RAG, calculada pela agência. São eles as contribuições ao sistema PIS com fins e a compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos. A SRE, através da referida nota técnica, apresentou os seguintes valores para a RAG da UHE Rio dos Patos. Ao prestador da Coppel, uma potência de 1,72 megórdia, uma RAG de 105,894,79 centavos. No mês de abril de 2014, fazendo uma proporção de 14 dias, o valor seria da RAG de 17.532,96 centavos. O uso de conexão e PID dá um valor total de R$ 20.034,15 centavos. Isso para abril. Para maio, o valor total dá R$ 42.930,32 centavos. E para junho, R$ 42.930,32 centavos. Diante do exposto e do que consta o processo nº 48.500,005860, de 2012, dígito 77, voto por aprovar a receita de geração para prestação temporária de serviço de geração da UHE Rio dos Patos, conforme nutra de resolução homologatória em anexo. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por aprovar a receita de geração para prestação temporária de serviço de geração da UHE Rio dos Patos, no valor de R$ 42.930,32 centavos mensais, conforme nutra de resolução anexo. Proclam que o relator é a receita de geração da UHE Rio dos Patos,